Isso é bastante breve. Boa tarde a todos, obrigado pelo carinho, pela consideração, dizer que a recíproca é verdadeira. Hoje a palavra do dia é PIX, né? Então agradecer aqueles que doaram, de forma voluntária. Mais uma vez, infringiram o devido processo legal, divulgando dados aí sigilosos, mas tudo bem. E o PIX é uma criação do nosso clubeiro. Por mais que eu queira falar o contrário, eu tenho uma nota do Banco Central que exatamente fala sobre isso. Mas o motivo não é essa passagem por aqui. Primeiro é prescindiar aquelas pessoas que estão do nosso lado, que não são vocês homens, são as mulheres. O PL Mulher, tem que ter uma apresentação amanhã. E eu e o Jorginho aqui estaremos lá no canto, sentado e aplaudindo, né? E realmente, a gente vê isso aparecer no partido e lutar para que a mulher venha candidato, não por cotas, mas por, realmente, por vontade, por coerência e por querer participar da política nacional. O nosso partido tem uma base, Deus passa a família, a liberdade, propriedade privada, legítimo, direito à defesa. Então temos uma base, em cima dessa base, e nós vamos cada vez mais crescer mais. E ninguém cresce sem trazer mais gente para ficar no seu lado. Assim sendo, essa passagem por aqui, nossa, como coadjuvante apenas, sei que ajudará o nosso partido crescer. Coisas acontecem no parlamento, e se nós quisermos mudar, nos enchermos nossas vidas, nós temos que investir na polícia. Por mais que alguns não gostem, tudo passa por lá. E vocês estão vendo o pacotão da democracia, como lá atrás foi a comissão da verdade, entre outras coisas, que trabalha bem a esquerda. Bem para si, e não para o seu país. Então, nesse momento, agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Agradeço a oportunidade que deram para ele aqui. Tenho certeza que ele vai nos ajudar também aqui. Então, a todos vocês, muito obrigado por esse momento. E estou muito feliz de estar aqui, novamente, a esse estado maravilhoso. Muito bem, e agora...